Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void. Estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Crusader Kings 2, onde nós estamos aí, né, pegando uma guerrinha aqui pra pegar um território desses muçulmanos. E olha, tá bem sossegado, bem tranquilo, né, bem favorável. Finalmente nós conseguimos a nossa liberdade, né, agora a gente tem que tirar alguns terrenos aí que sobraram de alguns muçulmanos aqui no meio. E com sorte também a gente pode talvez se converter. Os muçulmanos eventualmente vão acabar se reformando, né, então... Eu acho que aquilo ali, o Império Abacida, não foi a última vez que nós vimos eles, né. Eu acho também que os bizantinos vão aproveitar essa chance pra atacar aí... Opa, cadê? Atacar os fragmentos aí de Império com um grande exército deles aí de 11k. Apesar de que 11k era muito, né, acho que era um terço do que tinha ali os muçulmanos vizinhos deles, né. Vamos ver como que vai ficar. Ah, o filho aí tá de novo pegando, foi pego nas minhas cartas. Tá, tá, ele... Ele ficou bravo comigo. Falando nisso, ele não tem... Ah, ele não tem ensino nenhum. Uhum. Você vai aprender aí ser humilde. Seu maldito. Falando nisso. Você não tem foco de educação. Minha filha, você vai aprender aí. Fé. É... O plural de fé, pra quem não sabe, é fezes. Então, estamos aprendendo aí muitas fés. Uhum. Vai lá. Vamos. Impacto defensivo, meu ponto, tá. Acabou. Se o moleque aqui vai virar gregários, pode ser, vai. Ficou melhorzinha. Teve uns negócios legais. Uhum. Vamos pegar os rebeldes primeiro. E aí já acaba aí com a guerra, né. Nem sei se vai acabar com a guerra, só sei que a gente vai pegar essa terrinha aqui deles. Tá. Ou... Foi. Sem exército, né. Tá. Agora a gente vai pra cá. Porque não adianta eu pegar ali... Casamento. Casamento com uma corteira, uma bastarda da minha dinastia. Se fizeram ela aqui. Era casado com... É, tá, vai. Eita aí. Ah, era ele que... Era essa aqui que fazia uma... Um pacto, alguma coisa com a gente. E a gente não pode agora porque tá casado com uma bastarda. Entendi. Uhum. Nossa, devia ter oferecido a irmã. Não era irmã? Acho que era irmã que... Tá precisando de um casamento. Nossa, que vacilo. Deve ter oferecido a irmã mesmo. Aí a gente fazer uma aliança com os caras, né. Mas infelizmente não vai ser dessa vez. Tá aí. O que tá rolando aí? Tá aparecendo mais coisa? Opa. Criança precisa ser educada. Desce cacete na criança que resolve o problema na hora. Opa. Muito bom. Muito bom de nada. Aprendeu aí ser uma guerreirinha bem medíocre. Meu filho precisa de um foco real, né. Playful, curious e tímido. Curious é legal. Pode virar um diplomata. Então vire aí. Quem sabe ele não vira um cara da hora, né. Tem bastante gente aqui. Dividi em dois. E pega ali também. Quanto mais muçulmanos a gente conseguir... Esse aqui não é muçulmano, né. Infelizmente ele é budista. Então não vai adiantar muita coisa. Eu pegar as telhas dele, né. Pra ver se pega uma concubina, alguma coisa. Mas vamos pegar esses aqui. Aí. Deu outra treta ali. Os caras da India estão pegando ali o Mr. Musso. Isso aqui... Isso aqui também não é nosso. Isso aqui é do... Do novo imperador ali. Que ainda tá pequenininho. Tá cheio de guerra. Novo imperador acho que não vai durar também não, viu. Esse aqui é parque de inogressão, não sei o que. Mensagem de baixa prioridade. Não quero saber. Pega aí. Espero, espero muito que você consiga... Nossa, 10k soldados. Que maravilha. Ahn... Dá pra me invadir, né. Então vamos invadir aí. Tá perfeito. Invade de novo. Peguei. Tentei poucos por cento. Pega ali do lado também. Falando isso. Peguei alguma prisioneira, será? Não, só os meus próprios caras, né. Isso aqui é o quê? Raj. Raj. Kana. 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 Então, são todos hindus. Eles me odeiam. Então, são pessoas que não vale muito a pena eu deixar aí. Aliás, eu podia até executar. Não. Tirano. 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 Todo mundo viria isso como um ato tirano, né. Tirania. Opa. Bota aí no... No buraco todo mundo. Quem sabe eles não morrem logo. Apesar de que manter na prisão, é uma forma de você... Opa. Você... Proibir o bilhete. É uma forma de você manter a ameaça, né. Permanentemente aí, fora de... De alcance, tá. Isso aqui. Ele tá ficando manipulador. Então, eu posso falar... Ah, isso aí é uma boa ideia, mas ele é um filho secundário. Então, eu não sei se eu quero que ele seja manipulador. Vamos dar um cacete nele. Virou cruel. E não gosta muito da gente por causa disso. É. Tentou matar um irmão. Menos 25. Matou alguém próximo aí da família. Menos 30. É. O pessoal não curte muito quando a gente mata a família deles, né. Mas tudo bem. Uhum. Tem uns caras aqui. Vai, volta. Queira eles de lá. O que é isso aqui? Fazer um monumento. Tá. Então, fazer um monumento. Certo. Pode voltar. É, 83%? Ué. Ele não tá usando Cid, não? Ixi. Meu. O inimigo. Ah. Opinion, não. Diplomatic. Ah, ali embaixo. Onde estão pegando o negócio. Também. Ah, entendi. Aquele cara lá que enterra. Ah, então é o seguinte. Vou baixar minhas tropas. E aí, os aliados, né. Vê se eles encontram aí. O que sobrou. O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é que tem um cara? Não sei o que é esse cara. Não é exército nenhum. Ah, é retino, né. Ah, entendi. E tem de elefantes. Será que é boa a retina de elefantes deles? É interessante. Tem uma retina do quê? Porque era da mãe, né. Que a mãe morreu. Aí eu peguei as retinas dela. Olha. Faz uma de elefante aí. Juntou. Por isso que era tão caro manter. O moleque aqui, ele é filho de um vassala. Não, não. Eu não quero que ele seja ambicioso. Ele vai aprender por conta própria. Opa, tem um exército aqui, chatinho. É desses caras mesmo, tá. Então, meus filhos. Levanta aí de novo. Tu de novo. Caceta, viu. Junta aí a galera toda. Os humanos estão bem fracos, né. Se for fazer Guerra Santa, agora é meio que a hora. Aí, vamos lá. Arculer 10, 9k ali. Maravilha. Ah, deixa eu juntar. Querem fazer um casamento. Legal. Falando nisso, eu tenho uma irmã. Essa aqui está casada. Essa aqui também. Essa aqui está na prisão. Olha, ela está na prisão? Não é minha não, viu. Prisão de alguém. Mas não tinha uma irmã? Será que é tia? Não, os irmãos aqui dessa parte estão mortos da mãe. Pode ser da mãe também. Casar, né. Sei lá. Declar. Não sei o que quer, mas é decline. Deixei de ser ambicioso. Porque eu já virei o Fica das Galáxias, né. E aí eu falo, ó. Pra que eu vou ser ambicioso? Eu não quero mais nada na vida. Tipo assim. Liberaram uma terra aí. Acho que agora eles vão pegar ali. A cara da rebelião. Eu posso até deixar, viu. Tendo rebel... Ah, já era. Tendo rebelião, eles podiam eliminar logo a rebelião. E a gente pegaria mais uma terra. Mas tudo bem, vai. Pisa neles aí. Oito. Force Peace. Vai. Peguei mais um pedacinho de terra. O Padiá quer ajudar aí nossos reinos. Não, não me enche o saco. Porque eu peguei todas as terras pra mim, né. Pessoalmente. Mudou a administração. Foi uma guerra aí que a gente tirou os caras de outra religião. Então a gente pode dar terra pra outras pessoas. O filho. Filho, filho, filho. Quais são as minhas terras? Tem que me livrar de pelo menos duas. Lá em cima tinha uma. Perugina não tem mais. Embaixo tem duas. E uma aqui. Opa, tem mais uma aqui? Esse aqui... Ei, não é minha. Ei, não é minha. Entendi. Pera aí. Passa aí um tempo. Baixa aí as tropas. Isso aqui é... Isso aqui é... Isso aqui é... Chama. Ah, retina. Então pode mandar lá pros que desenferna. E deixa reforçando. Certo. E... Cara. Vocês me livraram de duas terras. Eu tenho um título menor? Tenho um pequenininho aqui. Que é de cidade. Poderia criar um passado qualquer. Já que eu tenho terras a mais. Tá, faz aí um prefeito. Prefeitinho. Ah, City Walls. Menos uma terra. Falta uma. Que eu preciso dar pra alguém. Lá embaixo seria uma boa terra pra dar. Não sei porque que tá marcando aqui como se fosse meu. 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, tem muita terra. De onde que tá vindo essas outras aí? Ah, tem uma aqui. Uhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que tem uma coisa aqui mesmo? Não tô entendendo. Que maluco aqui. Pra guerra, subjugar não. Clean não sei o que. Esse cara aqui. Poderia dar uma terra pra ele. Eu pego essa terra. Pega essa ticana aqui. Tá, todo mundo tá gostando da ideia. Então, vai. Parabéns. É meu vassalo. Agora eu tenho motivo pra pegar esse outro lado, né? Clean aqui. Hotap. Um aliado vai se juntar. O pessoal também está favorável a essa guerra. Então, vai lá. Mais exércitos vassalos. Eu não quero subir os meus porque os meus custam dinheiro. Uhum. Vai lá. Hotap. Mas vocês. Vocês são retino, né? Vamos lá em cima. É, não precisa descer, não. Restante. Vai, por favor. Vai lá. É, recuperando. Essas terras já eram nossas, né? Agora a gente só tá recuperando o que é nosso por direito. Vai. Pega aí, Mr. Potap. Tá vendo uma tretinha. O cara não acredita que eles vieram até aqui só pra conseguir pegar 15 soldados. Ah. O cara aqui é filho de um cara que vai ser meu vassalo. Não quero que ele seja, então. Tá, vira paciente. Vicioso não é legal, não. É courtier? Tá, casa aí. Sei lá. Não, você vai casar com alguém da corte. Um Zéuela qualquer. Com esse velhão aí. Ou alguém que tem títulos. Aí. Legal, casa aí com esse cara. Uhum. Junta aqui. E depois você continua descendo. Uhum. Usurparam. Te canto. Tá, tá, tá. Aquela coisa toda, né? Uhum. Tá, alguém tá aí subornando e fazendo um monte de coisa pra pegar minhas terras. O monumento está pronto. Então, algumas pessoas na multidão olhando a estátua, cobriram os olhos das crianças. É um casal, né? Fazendo coisas. E de um jeito não muito... Uhum. Muito bom. Então... As crianças devem aprender isso cedo ou tarde. Eu deixo de ser... Eu perco a castidade, né? E eu ganho... Tesudo. Ou derruba essa porra. E ele fica muito desapontado. Não, derruba essa porra. Aí, nasceu uma neta. Legal. Aí, é neta do filho, meu, né? Do cara que vai ser herdeiro. Essa neta, então, pode aprender aí. Fera, que ela vai ser a filha do meu personagem principal. O que aconteceu aqui? Tá, fez aí uma claim. Enchi no meu saco. Vamos pegando aí essa... Essa terrinha aqui do lado, logo. Daqui a pouco termina. Quem que falta aqui? Educação? É uma sobrinha de outra dinastia, né? Então... Tanto faz. Pega aí, Stuart. Uhum. Vamos, vamos, vamos. Opa. Esses autosaves são bem... Preta. Olha lá, tá quase terminando aí. Pegando isso aqui, acho que eles já não podem pedir paz, né? Então, já facilita essa esqueção. Uhum. Tá, é a jovem... A Nitalis tá sempre querendo dividir. Então, tá bom. Vira caridosa. Vamos permitir que ela vire caridosa, né? Como estamos educando ela, pelo jeito. Uhum. Tá vindo aí um monte de aliás também ajudar aí na... Grande captura. Tem quase... É, tem uma galera grande. É, 7.6? Dá pra fazer. Pega aí. E aqui falta mais um, né? Então, isso aqui... A gente pega aí de boa. Opa, ele vai se render? Cadê? We surrender. Tá. Pegamos mais um condato. Passou pra esse cara. Olha, isso aqui tava abaixo de mim, né? Pera aí. Só aqui. Ah tá, esse cara... É um condo que também tem um baronato ali. Ah tá, então ele vai ficar meio tretoso com um futuro barão disso aqui, né? Porque ele tem essas duas terras. Eu puxei a claim dele, né? Então, mais 100 de relação. Mas menos 90 por ser tirano, né? Então, o pessoal não curte uma tirania casual. Eu tenho que morrer logo. Esse cara é muito odiado. Tá, isso aqui é do... O grande império. Eles tem... 4.9k, mas quem que eu lutaria seria o de 6k. 6k é um número significativo, mas ele tá com tanta, mas tanta guerra. E talvez até ganhe, viu? Pegando ali... É difícil tirar da garra dele se eu não pegar agora. Eles tão lutando aí contra um... Não, um monte de muçulmanos ali lutando, tá? Também posso fazer uma guerra pra subjulgar alguns territórios, por exemplo, vamos ver aqui. Baixo estrope, já tá baixo. Não posso declarar war porque... Temos um pacto de não agressão. Pelo jeito, não posso fazer nada, né? Formar aliança, também não. Poderia subornar ela, né? Aceitaria uma aliança. Um suborno, aliás. Send Gift. 70 conto. Ars, né? Formar Alliance. Só pra ter mais um... Uma pessoa aí cuidando da nossa retaguarda, quando precisar. Beleza, aqui embaixo posso... Subjulgar. Dá pra subjulgar essa... Essa terrinha. O pessoal do conselho aceitaria. E aqui, dá pra subjulgar alguma coisa? Flare War. Subjulgation, né? Então, ali embaixo... Aqui em cima também. Um grande, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis. Subjulgation, aonde mais? Sabe-se lá onde esse último reino, né? Que... Kingdom, não sei o que. Será que é uma terra... Ah, é aquele cantinho ali. Tá. Olha, eu vou fazer aqui, viu? Subjulgar esse vizinho aí. Antes disso, eu vou ver quais partes de não agressão eu tenho. Então tá, tem um... Uma velha aqui, ela vai aceitar a aliança logo, logo. E tem uma... Aqui é a minha esposa, né? Ela é... Condessa, abaixo... Ah, ela tá ali naquele reino. Faz uma aliança aí, se precisar. Não, ela... Ah, ela me odeia. Minha esposa me odeia. Tá, mas eu tenho aí um... Impacto legal aqui. Vamos ver esse cara aqui do lado. Que é maior. Require War. Subjogation. Uhum. Vai pegar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Parece pequeno, mas é grande. Mais. Um ali e... Caceta. Cadê o outro? Aqui. Ali. É, só coisa pequena mesmo. Opa. Tem um ali maior. Aí sim, hein? Aí sim. Subjugar tudo isso aqui numa guerra? Meu, fechou. Entende? E aí, beleza? Vamos... Vamos tretar? Eu curto uma treta? Tretas tretosas, viu? Só tretas tretosas. Não quero outro tipo de treta. Uhum. Conta aqui todo mundo. E, ó. Começa a reunir os exércitos. T. O Reti não fica ali na capital, né? Só de guarda. Só de zoos. Uhum. Vai, vai, vai. Subjuga essa porcaria. Esse filho, esse filho... Não. Virar ambicioso. Nizan e Sultã, não sei o que. Nizan é o... Oi? Prispe Otro. Não. Hum. Prispe Nizan. Vem. Sultão. Baladia. Nós nos tornamos rivais? Então eu posso, tipo, virar um cara aí que empurra ele pra ser grandioso, mas ele começa a me odiar. Será que é isso? Não entendi. Eu acho que é essa a ideia aí da... Nizan precisa aprender por conta própria. Falando nisso, eu ainda sou Sultão, né? Eu virei Sultão uma vez e nunca mais deixei de ser Sultão. Na verdade, ele não era pra ser Sultão, né? Era pra ser... Paharaja, não era? Então tá. Tá vindo aí um monte de exército. Tá perfeito aqui. Relações estão melhorando. Sem parar. Aqui temos uns exércitos aliados juntos, né? Então... Manda pra ser... Uh! Pegou ali. Pegou ali também. Duas tropas derrotadas aí por desorganização. Nosso exército... Nosso exército... Nosso reino é bem fragmentado mesmo. Então é de se esperar que esse tipo de coisa aconteça. Beleza. Perdemos, perdemos. Morreu aqui. Uma veinha. Uhum. E aí? 3K. Eles estão se juntando ali, né? Vai fazer um... Grande exército. Cadê? Aqui. Tá tretando? Tá tretando aqui. Vai junto, vai. Tenta reforçar. Não sei se chega a ter, mas tenta aí. Chegou... Não, cara. Não quero ninguém ambicioso na minha corte, caceta. Cadê aqui? Vai, vai buscar o exército dos caras. Aí. Aqui não tem generais. Olha. Isso aqui não pode ficar assim, não. Faz favor. Melhores generais. Todos aqui. E vamos lá. Melhor general. Pode ser eu mesmo, né? É uma chance de eu morrer. Vai lá. E dois aí, liderando. Uhum. Você é bom na defesa. Direct leader. Liderando o centro. Opa. Esse cara é bom no centro. Lidera aí o centro, então. Eu vou... Pega um flanco aqui. Tá. Que mais? Ninguém mais tem nada de interessante, né? Beleza. Aqui vai sair dois de outubro. E esse vai chegar a oito de outubro. Não vai pegar. Aqui vai nove. E aqui treze. Também não vai pegar. Tô doente. Legal. Com sorte eu morro. Mas eu não quero também perder minha subjulgação, né? Uhum. Dois K aqui. Um tá ali também. Tá. Tá descendo o cacete ali. Eles estão voltando pra tentar defender. Tá do nosso ataque. Pou. Fugiram. Tá. Agora a gente tem cinco meeple. Acho que eles vão atacar. E nós temos um cara bom de defesa também, né? Então acho que a gente ganharia a defesa. Aí veio mais um ataque, tá? Deixa eles chegarem. Se eles chegarem, a gente panca eles. 3K aqui. E aqui do lado, então. Começa a fazer siege. E aí se eles... Opa, sim. Tá. Não deixa juntar, não. Vai, vai. Junta aí. Será que ele vai continuar mesmo? Quem vai pegar a ofensiva? Até pausar, acho que já acabou o movimento. Aí. Aí. Eu fiquei na defensiva. Eu acho que eu peguei a defensiva. Ah, virou um clérigo. Uhum. Vai, desce o cacete aí. Até bom defesa. Tá declarando uma guerra aí. Sabe sei lá o quê. Aí. Fui. Mas eu tô ferido. Tô doente. É minha chance de morrer. Aí. Prendi aí um prefeito. Legal. Continua aí a guerra. Nossos aliados ali embaixo. Nossa. Tem aliado aqui de cima. Os de baixo, né? Nossa. Tem muito aliado, né? Fazendo parte da guerra. Mas muito bom isso. Uhum. Olha lá. Cadê o coisar dos caras? Não sei. Mas vamos ficar aqui pegando esses dois negócios. Ah, sim. Aquele evento lá. Parece que o camponês foi pego aí com a mão na massa, né? Com sangue aí na mulher, nas filhas e tudo mais. E tudo morto em volta, né? Então vou botar ali no... Posso... Quer dizer. Primeira opção, né? Posso enforcar ele. Posso jogar no calabouço. Vou falar que a evidência é circunstancial. Vou jogar no calabouço, né? Porque a evidência é forte. Mas eu não vou matar, porque também... Isso aí eu descobri fazendo o que eu faria na vida real, que seria isso mesmo. Colocar no calabouço. Porque tem a chance de ele ser inocente mesmo. E aí você matou. E aí? Como é que fica? Não sei. Eles querem botar outra pessoa. Não. Não vou colocar outra pessoa no trono. Vai dar uma puta revolta. E eu vou ter que, né? Lidar com isso. Mas primeiro eu acho que eu vou fazer essa guerra, ó. Que vai ser atacado logo, logo, viu? Pega aí os caras que sobraram. Pega esse cara aqui. Lidera aí. Opa! Fomos atacados. Beleza. Vai pra cima. Rebeldes oportunistas se juntaram aí. A rebelião. Eu fiquei medroso. Vai. Defende aí, tio. A defesa de nós é bom. Estamos perdendo algumas terras aqui. Nós temos uma boa... Uma boa quantidade de aliados. Acho que vai dar pra ganhar, né? Tá. Vende esse cara aqui. Rebeldes depois a gente pega. Não tem... Não tem boi não. Opa! Ok. Olha isso. Tá todo mundo aqui. Não, eles estão saindo, né? Tá. Achei que... Aquele grande exército ia ficar aqui. Dá pra até assaltar, né? Pra pegar alguma coisa. Mas pelo jeito não vai dar. Então vamos fazer aí na moral, né? Tá 59%. Tá mais fácil do que os rebeldes. Depois eu vou... E me viro pra atacar os rebeldes. Os rebeldes vão ser, acho que, muito mais fáceis... Que essa guerra. Ou 11k. Tá. Dá pra fazer um... Um assalti aqui. Beleza. 700. Faz outro assalti. Ligamos aqui algumas terras do cara. Próximo. Valeu, que força. Vai lá. Um exército aqui em cima. Eu vi 25 minutos. Acho que... Tá quase na hora ainda de dar uma paradinha. Não dá, não? Bom, quase 10k aqui. Vamos pegar esses safados. Uhum. Vai lá. Panca todo mundo. Tá, papa. Não quero saber do papa. Aê, morri. Minha guerra de subjugação terminou ou continuou? Tá. Pera aí. 16% pelo direito continua a minha guerra. Né? Eu preciso de um conselho novo. Grand Vizir. Tem cara ruim, meu? Tá, pega esse maluco aqui. Marshall. Acho que tem um mais ou menos aqui, né? Mais ou menos não. Horrível também. Stuart também só tem os cara ruim. Rapaz, eu acho que enfraqueci bastante, hein? O que que sobrou de terra minha, né? Tem isso. O resto é tudo, ó. Rebelião, rebelião. Guerra, rebelião. Tá. E eu também dividi com meus irmãos, né? Alguns reinos. Por exemplo, ali. Então, isso aqui do meu irmão. Your brother. Vou ter que pegar aí numa guerra, né? Todo mundo tem clã forte aí nos os reinos. Mas eu tenho um reino principal. Fora isso, eu vou pegar esse reino daqui. Logo, logo. Tá, pega aí. Termina, cara. Eu preciso muito terminar essa guerra. Tá, 16%. Pegamos aí dos rebeldes. Legal. E aí? E temos bastante aliado aí. Ajudando o Cid. Então, continua. Rebeldes, hindus. Valeu. Eu sou a la rockbar, né? Então, eu tenho a mecânica de decadência. Depois eu vou entrar em detalhes no que isso significa. Mas, em resumo, é um negócio interessante. Algumas testes também eu perdi, pelo jeito. Para os meus irmãos. Tem que dividir aí. Tem que dividir o caramba. Eu vou pegar tudo de volta. E agora? Ah, não estou casado? Ah, sim. Os muçulmanos, eles podem ter outras esposas. Então, eu posso pegar, por exemplo. Quem quer o império aqui? Não sei o que. Salamide e tal. Vou pegar esse império aqui. Quantas guerras eles estão fazendo? Várias revoltas, né? Tem 3k. Não sei se eles são um bom aliado. Vamos pegar esse cara aqui do lado. É um grande duque. Com 5k. Bem melhor. Aqui, ó. Tem filhas. Tem irmãs. Não, né? Nós fizemos um noivado aí. Com as mais novinhas. 9 anos. Thordal. Eu mesmo. Então, noivei com elas. Com elas, não. Com ela. Quem mais? Ali, ó. Também tem um bom reino. Vou pegar... Essa aqui já está casada. Está casada, irmãs. Uhum. Então, essa aqui, ó. Mais novinha. 8 anos. Está muito distante para interagir, infelizmente. Tá, então não vai dar para fazer. Mas legal que eu sou muçulmano. Então, posso, talvez, revocar alguns títulos. Fazer umas guerras santas. Aquela coisa toda, né? É interessante. Interessantíssimo. Galera, eu vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Curta e compartilha. Os vídeos que ajudam bastante. Siga-nos no Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.